Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui com todas as minhas LOLs grandes de Lio para fazer a minha coleção atualizada e fazendo uma comparação das minhas falsas com as minhas verdadeiras e também esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mostrando o que elas fazem na água gelada. Eu vou começar mostrando as minhas Lio. Todas aqui, gente, essas três são série glitter, essa daqui é série 1 falsa, fake, né? E essa daqui é série 2. Série 2 wave normal, não é wave 2. E, gente, eu ganhei essa LOL fake da minha avó e eu também ajudei a pagar. Foi baratinha. A bolinha dela veio azul. A vovó pegou a minha água gelada para eu me pôr. Obrigada, vovó. Ó, o sapatinho dela veio e saiu, gente, da fake. Eu vou colocar a água gelada ali, aqui na bola, gente. Ó, e estou aqui com vocês. Eu ganhei a Big LOL faz pouco tempo. Se você não viu o vídeo depois que vocês assistirem esse vídeo, corre lá para ver. Nossa, quanta água. Tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar a Big LOL aqui. Vamos encher ela de água. Tirar essa tampinha. Tirei. Botar aqui dentro. Vou pegar aqui, botar aqui. Nossa, gente, só essa água sem o gelo estava na geladeira. E já está super gelada. Então, agora vamos botar aqui. Estão vendo? Foi tudo. Agora eu vou pôr o gelo. Vou molhar aqui um pouquinho o gelo para sair melhor, né? Vamos lá. Nossa, gente, é muito duro. Acho que eu vou pedir ajuda para a produção. Produção! Galerinha, está muito difícil. Produção, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. O gelo não quer sair. Galerinha, que amor. Que demais. A água está congelando. Então, vamos logo para não perder o gelo. Depois eu faço a comparação no final do vídeo. Vamos começar com a Zil. E também mostro minha coleção atualizada. Eu tenho essa daqui, a Posh. Muito bonitinha. Era a série 2, New Sisters. Olha, gente, muito linda. Vamos ver o que ela faz. Uou! Várias coisas dela muda de cor. Vou chegar mais perto da câmera. Para vocês verem. Olha, gente. Aparece uma botinha nela. Uma chupetinha. Fica preta. E a fraldinha fica preta também. Com bolinhas brancas. Muito bonitinha. Ela. Agora, vamos... Minha ultra rara. Essa daqui foi a que veio na Big Low. Muito bonitinha. Meu Deus, essa água está muito gelada. Olha, gente. Deixa eu ver se a carinha dela muda de cor. Nossa, que chique que ela fica. Aparece uma estrela no olho dela. E aparece uma meia calça rosa. Muito chique. Eu amei. Agora, vamos para a minha última ali. Eu vou mostrar depois. Eu vou primeiro colocar todas as lágrimas. Depois eu mostro a minha coleção atualizada. Essa daqui também veio na Big Low. Que linda. Parece um raio no olho dela. E a roupinha dela fica igual a da irmã. Parece uma roupinha. Nossa, eu amei. Muito linda. Agora, vamos para a minha usual grande. Eu vou tirar as roupinhas dela. Porque eu sei que elas não mudam de cor. As roupinhas não mudam de cor. E eu não gosto muito de mergulhar de glitter, né? Porque eu tenho medo de sair o glitter. Mas vamos lá. Mudar de cor ela não mudou. Normal. Vamos ver o que ela faz. Vamos ver a lavadeira? Fica mais fácil, né? Porque ainda eu não fiz nada. Pronto. Ui! A corchete morreu, gente. Ela caiu. Olha. Vamos dar. Ui! Meu Deus! Ela chorou tudo em mim, gente. Ela chora! Que fofinha! Minha primeira LOL que chora! Que massa! Então, ela chora e não muda de cor. Vamos para essa daqui, que também vem na Big LOL. Que não dá pra saber o nome delas. Porque na Big LOL não vem. As LOL que na Big LOL não vem com o guia do colecionador. Então, não dá pra saber o nome delas. Vamos mergulhar. Ela muda de cor! Eba! Aparece um lado, uma calça nela. E um raio no olho, igual a irmãzinha. Que massa! Olha, gente. Que linda! Amei! Vamos ver aqui se ela faz mais alguma coisa além disso. Ela cuspe! Minha primeira LOL também que cuspe, gente! É muito bonitinha ela cuspindo. Meu Deus do céu, ela cuspe muito. Vamos deixar ela aqui. Ui! Saiu a cabeça dela. Tudo bem. Vamos deixar ela aqui. E depois eu vou pôr a roupinha nela e mostrar todas pra vocês. Agora, essa daqui é a Titus Pet Série Glitter. Ela é muito bonitinha. Vamos ver se ela muda de cor! Bom, ela não muda de cor. Vamos ver o que ela faz. Ela faz xixi! Que bonitinha! Que linda, gente! Ela faz xixi! E não muda de cor. Agora, vamos para... Vamos deixar a minha LOL feito por último. Que daí vai ser o mais sustente. Sustente! Eu acabei de conseguir ela, gente. Eu fiz um vídeo. Se você não viu, depois que vocês verem esse vídeo, ela se for falar. Essa daqui não muda de cor. E ela... Faz xixi também, gente! Ela também faz xixi! Que legal! Duas que fazem xixi! Agora, vamos para a minha LOL fake. Eu estou com medo, gente. O que será que ela faz? Olha, ela é muito bonitinha. É a Neon Kitty. Ela não muda de cor. E ela... Vamos ver? Ela cospe, gente! Duas que cospe. Ai, é muito bonitinha ela cuspindo. Muito fofinha, gente! E aqui a gente ainda tem muita coisa para fazer. Vamos colocar essa agora para trás. E agora, eu vou para a roupinha toda nela de volta. Acelera o vídeo aí, produção! E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. E aí, vamos para a roupinha toda nela de volta. aqui, sapatinho da Cure Champ agora, Tristet eu não vou secar nenhuma, pessoal porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que o da Big Long ela vem nessa bolinha essa daqui vem com essa mamadeira essa vem com essa essa vem com essa essa vem com essa e essa vem com essa vamos tirar essa daqui vamos estirar esta e as minhas então, galerinha, agora eu vou chegar com a câmera mais perto que agora eu vou mostrar pra vocês a minha coleção atualizada sinta bom que as bagunças não precisam aparecer bom, eu vou começar com as Lil eu tenho essa daqui que veio na Big Long não dá pra saber o nome dela que não vem com o guia do colecionador na Big Long muito bonitinha tenho essa daqui que também vem na Big Long irmãzinha mais nova dessa, gente muito fofa eu tenho essa daqui que é a Lil Posh ela não veio na Big Long então dá pra saber o nome dela ela é sem glitter série 2 muito bonitinha agora vamos para a grande eu tenho essa daqui que é a cor 10 muito bonitinha ela faz xixi olha, gente série 2 muito lindinha eu tenho essa daqui que é a minha LOL FANK ui, caiu a tiarinha dela nunca para ela é a Neon Kitty ela é série 2 e veio na bolinha série 1 falsa, gente da FANK então é meio estranha, né é a Neon Kitty e ela ainda está cuspindo olha que bonitinha ela tem o rabinho muito lindinha ela eu amei tenho essa daqui que é a de Truss Pet série Glitter olha que lindinha muito bonitinha e a cor CHAMP foi a minha primeira LOL grande gente e a Lil Cister foi essa daqui minha primeira foi minha primeira LOL pequena e minha primeira LOL minha primeira LOL, né tenho essa daqui que é a da Big LOL eu não sei como é o nome dela não veio aqui do colecionador ela é uma super heroína ela vem com uma capa muito linda essa daqui que também vem na Big LOL olha que linda ela é toda roxa tudo dela vem roxo e gente são essas as minhas LOL agora eu vou fazer a comparação entre a minha LOL falsa e a CRUCHAMP que não tem glitter por isso eu vou comparar as duas uma é da série 1 e outra é da série 2 mas tudo bem essa daqui é a falsa é a Nyon Kitty e gente quando você passa a mão aqui aqui é um parágrafo de plástico mais 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 forte mais durinho e mais sei lá no plástico aqui é mais não é tão aqui é mais liso plástico sabe aquele que faz a minha mas aqui não e ela ainda tá gostando olha gente o batom delas também tem diferença da falsa parece que ela tá com bigodinho olha e da original não é bem certinho na boquinha as duas tem vestido por isso que eu resolvi comparar as duas e as duas são sem glitter e o sapatinho dessas daqui sempre fica saindo dentro da botinha dentro da bolinha olha gente é o a diferença também é que o vestido dela é de uma cor só não tem feitinho nada de outra cor e da LOL verdadeira sempre tem uma coisa de outra cor e da falsa não o sapatinho da falsa tem que descartar de um negocinho da verdadeira não o código de barra da falsa vem num código de barra normal da verdadeira vem numa mamadeirinha ui caiu e a mamadeira das duas são bem diferentes essa daqui é mais molinha mais normal né vou comparar com a quadrada ó a quadrada bem molinha e essa daqui é quadrada também aqui é torta o biquinho também é torto pra cá sim e parece que é mais é bem mais dura bem mais dura mesmo e não para em pé qualquer jeito que for ela não para em pé e de todas as falsas que eu já vi em vídeo a mamadeirinha sempre é a mesma e não combina nem um pouquinho vamos ler nem um pouquinho então galerinha essa foi a comparação das minhas LOL grandes e os sisters e também foi a minha coleção atualizada de LOL muitos meninos e meninas lá da minha escola me pediram para fazer a coleção atualizada então eu vim fazer hoje nesse vídeo com vocês aproveitando para mostrar tudo o que elas fazem então foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito ative o sininho para poder postar vídeo e não você já saber se é o primeiro assistido você vai receber a nossa notificação e tchau até o próximo vídeo até o próximo vídeo